Música O fundo de amparo trabalhador vai contar no ano que vem com pouco mais de 67 bilhões de reais. O aumento em relação aos recursos do FAT deste ano é de 6,5%. Do valor que vai ser operado pelo fundo em 2014, praticamente metade vai ser destinado ao pagamento do seguro desemprego. O seguro desemprego é pago ao trabalhador da iniciativa privada demitido pelo período que varia de 4 a 6 meses, para que possa se financiar enquanto procura outro emprego. Também vão ser destinados mais de 500 milhões de reais para a qualificação profissional em todo o país. De Brasília, Paulo La Sálvia. A CIDADE NO BRASIL